Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Esperar alguns minutinhos para as pessoas entrarem na sala. O último que entrar fecha a porta. Boa tarde a todos. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, equipe do Lado Humano. Vamos esperar alguns minutos. Todos entrarem na sala para a gente iniciar mais uma aula do curso Microscopia e Detrônica de Varredura do Lado Humano. Lembrando, pessoal, que esses equipamentos que a gente está trabalhando agora e os outros que foram apresentados na primeira aula são equipamentos do Lado Humano, do Laboratório Multituário, de Mano Tecnologia. O Nanossciência e Mano Tecnologia, o CPTF, que é um laboratório aberto para todos os estudadores, instituições, empresas ou privadas, inclusive empresas que queiram fazer colaborações e parcerias conosco. aqui a gente está em uma das salas do Lado Humano, onde tem o microscópio eletrônico de varredura fio de bicha, que é o canhão xótico, que a gente tem abordado as alunas práticas. Vocês podem ver logo do lado, aqui atrás, tem outro equipamento, também apareceu no microscópio eletrônico de varredura, só que ele também trabalha com o canhão de íons. Vou mostrar para vocês. Aqui atrás, nesse equipamento, tem uma coluna, tem uma coluna adicional que utiliza íons para fazer imagem também, mas para outras aplicações do microscópio. Bom, pessoal, acho que o pessoal já deve ter chegado, já deve ter entrado na sala. Eu vou apresentar a vocês a professora de hoje, Silene. A Silene vai fazer a prática hoje de EDS e OBSD. Só para recordar a vocês, eu vou mostrar os detectores que serão utilizados hoje. Então, a gente tem dois detectores aqui, mais embaixo que está no horizontal é o detector de EBSD. Esse detector funciona como uma CCD, a gente pode chamar até de detector de área, porque é como se fosse uma CCD mesmo, para projetar um padrão de difração. O de cima, que é o detector de EDS, ele não funciona como uma área. A ideia dele não é fazer uma imagem, é só detectar a energia do raio-fície que está chegando. a gente vai construir uma imagem com esse detector de sinal de EDS e a gente que fizeram o processo de partidura. É uma outra forma de trabalhar com o objetivo. Então, gente, vou me posicionar aqui. Tá bom, né? Então, hoje, a gente vai trabalhar menos com imagens, a gente vai continuar falando de imagens, porque a microscopia eletrônica de varredura, a gente sempre relaciona um espectro, uma difração com uma região da amostra. Então, eu acho que isso faz parte dessa área da nanotecnologia, relacionar uma região da amostra muito específica e estudar essa região, relacionar com as propriedades cristalográficas, composição química e outras demais análises que a gente possa fazer. essa é uma característica da nanocência se você conseguir analisar regiões muito particulares. Mas, a ideia hoje é a gente abordar com mais intensidade as análises com detector de EDS para a gente capturar o sinal da composição da amostra que tem a partir do raio-x de característica. Em seguida, a gente vai discutir a técnica de EBSD que é uma difração de eletros espalhados. A gente vai tirar uma informação cristalográfica da amostra. Enfim, a gente vai discutindo ao longo da aula de hoje. Eu acho que, Silene, você podia primeiro dar um oi para todo mundo. Oi, gente! Vamos filmar aqui a tela do MEV para poder vocês verem a imagem que a gente está usando, a amostra que a gente está usando. A mesma amostra que o... Compartilha primeiro. É a mesma amostra que o Zé Eduardo usou esses dias na primeira aula. Então, vocês conseguem ver aqui o meu mouse amostra que está aqui. Aqui a gente não consegue ver o primeiro detector que a gente vai usar, que é esse daqui que é o EDS que o André mostrou ali que está inclinado. É esse daqui. Então, a gente vai usar esse primeiro com a amostra aqui. Vou compartilhar agora outra tela. Fazer um comentário sobre essa imagem que vocês estão vendo. Uma imagem ao vivo do interior do microscópio. Vocês já sabem que essa é uma câmera de infravermelho. Na verdade, eu não sei se a gente comentou, mas é uma câmera de infravermelho, até porque lá dentro está escuro. Não tem nenhuma luz lá dentro. Apesar de que você pode ter luz sendo gerada pela amostra. Então, essa câmera de infravermelho existe no microscópio para a gente identificar essas distâncias e a posição da amostra em relação à lente e aos detectores e evitar qualquer tipo de polisão. Mas eu queria chamar a atenção de vocês um aspecto interessante para a gente sempre puxar alguns aspectos teóricos da microscópia eletrônica, alguns conceitos físicos da interação da matéria. Então, o feixe vem na vertical, interage com a amostra e é exatamente ali onde a Celiana está mostrando. Nesse processo de interação da matéria, diversos sinais são gerados e sinais usados para a imagem como os retros espalhados, os eletrocecundários. Existem o raio-x que pode ser dividido nos característicos e aqueles dos Bram-Strahlom, os Breaking Radiation ou o raio-x contínuo que também são gerados nesse processo, tem eletro-OG, catodiluminescência e por aí vai. O raio-x é uma característica dele que a gente não pode esquecer quando estiver trabalhando, ele é emitido em todas as direções. Então, se vocês imaginarem esse centro, quer dizer, a origem ali da emissão de todos os sinais que é a interação eletromatéria, digamos assim, que na verdade é um volume de interação, mas esses fótons são metidos em todas as direções. é como se fosse uma esfera e você tivesse emissão proporcional em todas as direções da superfície dessa esfera. E o detector, como mostrou a Silene, ele tem ali um certo tamanho, vocês estão vendo? O detector tem ali uma... Ele é como se fosse um cone e ali na frente existe uma janela. Agora, imagine que só os fótons que estão sendo emitidos em todas as direções, só aqueles que estão dentro desse ângulo sólido, que a gente poderia traçar duas retas mostrando um certo ângulo entre essa interação eletromatéria e o detector, só esses fótons vão entrar no detector. O resto, infelizmente, é perdido. É uma informação valiosa que é perdida. Então, quando a gente pensa no sinal, a gente tem pouco sinal, a gente precisa de mais sinal, a gente lembra desse cenário, da quantidade de fótons que são perdidos nessa análise. Na microscopia eletrônica de varredura, não é tão crítico essa quantidade de fótons, na maioria das vezes. Por quê? Porque você tem muita massa. A interação, existe um volume de interação entre os elétrons e a amostra, uma amostra espessa. Então, em todo esse volume, praticamente toda corrente de elétrons gerada pelo microscópio, ela vai gerar raio-x, quer dizer, uma parte, obviamente, mas toda corrente vai ser aproveitada nessa interação metromatéria. No microscópio de transmissão, que se tudo der certo, a gente vai fazer uma demonstração amanhã, o feixe, lembra, gente, que o feixe atravessa a amostra, diferente desse cenário aqui. Eu vou chamar a atenção de vocês amanhã. Se o feixe atravessa a amostra, só uma pequena parte dessa corrente do feixe que interage, de fato, com a amostra que é muito fina, na ordem de 50 nanômetros, aqui a gente tem um volume de interação de microns. e no microscópio de transmissão a amostra é fina e você tem uma interação de um volume bem pequeno. Quer dizer que você tem uma quantidade de raio-x gerada muito menor que no MEV. Então, a quantidade de sinal que a gente tem no microscópio eletrônico de transmissão é muito menor porque você tem um volume de interação menor. Então, esse aspecto que eu acabei de falar, da quantidade de raio-x que é aproveitada do seu detector, ainda é muito menor no microscópio eletrônico de transmissão e mais crítico. Então, a tendência dos fabricantes de detectores e a tendência da microscopia eletrônica de transmissão é criar detectores com áreas maiores. O que seria a área? Seria exatamente a parte da frente desse detector que vocês podem ver. A gente não vê exatamente, mas a gente pode ter uma dimensão dessa área de detecção que no caso aqui eu acho que é 80 milímetros quadrados. Então, a tendência da microscópia eletrônica no mundo como ciência, como técnica é criar áreas cada vez maiores compatíveis com o ambiente do microscópio de transmissão que é pequeno. O espaço onde a amostra fica no microscópio de transmissão é muito menor. A amostra fica muito mais próxima da lente. você tem menos espaço. E, em vez de usar somente um detector como vocês estão vendo aqui, é usar mais de um detector. Então, tem microscópios com até quatro detectores trabalhando simultaneamente no microscópio eletrônico de transmissão. Na varredura, isso não é tão usado por conta do motivo que eu acabei de dizer. Como você tem um volume de interação maior, você tem mais sinal. E o último detalhe, para a gente continuar aqui, eu não sei se o Júlio comentou ontem, quando ocorre a ionização no átomo para a emissão de um raio-x, ou seja, o elétron do FES perde energia para aquele átomo, ocorre a transição entre as camadas eletrônicas, pode ocorrer a emissão de um raio-x, mas pode ocorrer também a emissão de um elétron OG. Então, para elementos leves, essa proporção de OG em relação ao raio-x ainda é maior, é muito maior. Então, para elementos leves, você tem mais, a cada ionização de uma camada eletrônica do seu átomo, de um elemento leve, você tem assim, por exemplo, para carbono, você tem, para cada mil ionizações, você tem um raio-x, sendo geral. para elementos mais pesados, já é meio a meio. Você tem, para cada duas ionizações, você tem um OG e um raio-x. Então, tem que pensar nesses dois cenários. Um é a emissão dos fósseis para todas as direções e a gente não tem como atrair o fóto para o detector. Se fosse elétron, a gente conseguiria usando aquela grade coletora. E o segundo aspecto é a concorrência com os elétrons OG. Silênio, vou passar a bola. para você. Então, eu vou parar compartilhar essa tela agora. Vou compartilhar a tela da nossa mostra. que é a mostra que o Zé usou essa semana, que é a mostra de alumina dopada com ítrio. vou escolher uma região para poder vou escolher uma região aqui para poder a gente começar a trabalhar no EDS. Uma região que a gente saiba que tem alumina e tenha partículas de ítrio nesses contornos. Isso aqui é um grão de alumina, isso aqui é um outro grão, outro grão. E essas partículas menorejinhas, como o André e o Zé mostraram essa semana, pelo retroescalhado, é a ítria no contorno de grão. Então, a gente vai escolher uma região que a gente tenha grãos de alumina e grãos também de ítria. Se vocês lembram na aula passada, desses comandos aqui que o André já tinha falado de que liga, que na realidade é só uma válvula que está fechando o feixe que está constantemente ligado. No caso aqui eu estou usando 10 kV de voltagem. O Prober que é o tamanho do spot size eu estou usando 7, não é uma coisa tão grande, mas também não é tão pequena. o WD que a gente está usando vai usar é o 10, que é o WD ótimo para poder fazer análises de EDS nesse microscópio, diferente do que o André mostrou anteriormente do FIB que o WD usado lá é de 9 milímetros. Então, gente, um comentário aqui sobre o WD, né? O WD só para relembrar que a gente usa muitas siglas assim na técnica e às vezes acaba confundindo um pouco. WD é que significa work distance, distância de trabalho, é a distância entre a lente e a imagem. Qual imagem? Eu estou me referindo, eu não estou me referindo a essa imagem aí que vocês estão vendo, não. É a imagem da fonte. Eu vou continuar assistindo. É o sistema ótimo do microscópio, eletrões varredura, ele é inteiramente utilizado para construir uma imagem da fonte. Então, a fonte de elétrons que emite elétrons, você vai fazer essa imagem, essa fonte, reduzida. É igual que você pegasse aquelas lâmpadas, uma lâmpada LED, pode ser. Você bota uma lente de camelô no meio do caminho e projeta, você projeta uma imagem. e a ideia é fazer uma imagem pequena do LED. É isso que a gente faz. A gente faz uma imagem bem pequena da fonte sobre a amostra. Aí a gente usa essa fonte para gerar uma imagem a partir do processo de varredura. Então, o work distance é a distância da lente para o feixe, para a imagem do feixe onde ele está focalizado. E aí, essa imagem do feixe, que é a sonda do microscópio, que é o spot, que a gente usa também, esses diferentes nomes, sonda, spot, é projetado exatamente na superfície da amostra. Aí, depois, a gente varre. Qual é o objetivo do MED? É pegar um feixe bem pequeno e varrer sobre a amostra. A cada ponto de varredura, você coleta sinal para reconstruir uma imagem. WD é isso. Agora, por que o WD tem que ser 10? Nesse microscópio, 10, no outro, 9, no outro, um pouco diferente. Porque é exatamente nessa distância onde você tem otimizado a captura de raio-x pelo detector de raio-x. Se a gente sai dessa altura, a gente já perde ângulo sólido de coleta de raio-x pelo detector. Então, isso é configurado pelo técnico, a empresa do detector, que nesse caso é a Oxford, com a empresa do microscópio, a partir da estrutura do detector, da forma dele, até onde ele consegue se aproximar, se define essa distância. Então, a gente está na melhor, a distância mais otimizada para captura de raio-x. Se lembra? Então, a gente agora vai para o programa, eu vou parar de compartilhar essa tela aqui, vou compartilhar a tela do programa. Já encontrei uma região onde eu consigo saber que tem grãos de alumina e também grãos de ítrea no contorno de grão. Já estou com o dado D, com a distância de trabalho, que o André acabou de dizer, ótima para poder fazer o análise de EDS. Escolhi uma magnificação de 15 mil vezes e estou com 10 kV de voltagem. Vou compartilhar agora a tela do programa. Então, gente, quanto a Silene troca o compartilhamento aqui, a gente vai trocar de computador porque o detector tem um computador específico, é uma outra empresa, trabalha com um software específico, então, o microscópio é controlado pelo computador e o detector é controlado pelo outro computador. agora, só para a gente dar uma resumida na técnica, o que essa técnica vai nos trazer? Qual é a pergunta? Então, vocês lembrando a imagem anterior, a nossa pergunta é o seguinte, qual é a composição desse material que a gente está estudando? Então, vocês viram na última imagem que a gente tem alguns grãos? A gente já tinha feito uma imagem antes usando os elétrons retroespalhados, mostrando se tinha uma intensidade de sinal diferente entre esses grãos, então, surge, levanta esse questionamento. Ora, se temos uma intensidade de retros espalhados diferente entre os grãos, isso muito provavelmente, na verdade, com certeza está relacionado com a composição desses grãos. Só a partir do EBSD seria muito difícil determinar a composição dos grãos. A gente sabe que os grãos têm composições diferentes por conta do contraste, agora a gente vai confirmar quais são os elementos químicos que estão presentes nesses dois tipos de grãos, ou até mais. Então, essa é a nossa pergunta científica, qual é a composição dessa amostra? Então, não era para eu ter falado, né? Então, esse é o programa que a gente usa para poder fazer as análises de EDS e de EBSD, que é um programa só para os dois. Nessa primeira aba que ele me dá aqui, eu não vou me ater muito a ficar ensinando como que uso o programa, porque acho que isso não é o intuito da escola. O intuito da escola é a gente saber como é que funciona a técnica, como é que funciona, como é que é o fenômeno que a gente está vendo. Então, aqui primeiro, eu vou dar um start aqui, ele vai fazer um EDS de toda a minha região que a gente viu naquela imagem anterior. Então, gente, o que está acontecendo aqui? A gente tem um espectro e vocês podem observar, dá uma largada nessa vivência, que o espectro está se movimentando e ele está se movimentando por quê? porque o detector está ativo, ele está recebendo o sinal e ele está contabilizando as fotos que estão chegando. Então, a gente vê pequenas modificações. No pico, um tempo, a gente vai ver cada vez menos, porque os picos vão ganhando de uma certa forma, mas vocês podem ver a escala na esquerda que está em contagens, ela está mudando constantemente. Então, o detector está ativo, está recebendo sinal. E o que está acontecendo lá na amostra? O feixe está varrendo a amostra, normalmente. Então, o feixe está fazendo aquele processo de varredura sem parar. Ele não está parado, estacionado. Então, ele está varrendo todos aqueles pontos da sua imagem, sei lá, os 252 por 252 pontos. e onde tem interação eletromatéria, todos os sinais são gerados, inclusive os fótons de raio-x. Então, o que a gente está vendo aí são sinais vindos de todas as regiões onde tem interação eletromatéria, ou seja, onde o feixe está varrendo. Então, isso é uma abordagem inicial, talvez para você ver quais são os elementos que estão ali, na média, em todas as regiões, para depois a gente entender o que está acontecendo mais localmente. Agora, a gente podia falar um pouquinho disso. André, posso complementar só uma coisinha? Claro. Porque ontem é aquela questão que eu comentei ontem para sempre se atentarem na energia do pico. Se vocês olharem a energia do alumínio, ele está em 1.5, essa energia do alumínio. Se vocês depois conferirem em alguma tabela de energia de raio-x, vocês vão confirmar que o alumínio tabelado ele é 1.48. Então, sempre também fazer essa comparação com a energia teórica com o que o microscópio está te dando para fazer essa comparação. Que ontem eu bati um pouco nisso, fiquei falando bastante tempo. só para comprovar isso ao vivo que essa linha vem na energia do elemento. Valeu. Ah, então, legal. A Silênia agora vai mostrar uma tabela, não sei se vocês conseguem ver aí. Então, isso é muito comum, vocês conseguem achar na internet, tabela periódica, aí vocês não vão conseguir ver. mas abaixo dos elementos você tem a energia de cada raio-x. Então, tem o K-alfa, K-beta, o L-alfa, o L-beta, e são tabelas periódicas que te ajudam a confirmar essas energias. Então, o Júlio comentou do alumínio. Então, o alumínio, eu vou ler aqui para vocês, o K-alfa do alumínio da tabela é 1.4866. Então, esse valor é em Kev, tá bom? quilo-eletro-volt. Às vezes, as pessoas ficam um pouco confusas com isso, a escala ali indicada pela Silênia está em Kev. E outra coisa que o Júlio comentou também, que é importante falar, é a calibração. Então, esses detectores são calibrados. Eles são calibrados na instalação, mas, eventualmente, a gente tem que checar essa calibração. E tem alguns detectores, algumas fabricantes, que recomendam até a calibração periódica, de uma vez por mês, quando acaba a luz, quando desliga o detector, isso tem que ser feito. E o que é a calibração? Como eu falei, rapidamente, no final da última aula que houve uma pergunta sobre o processo de detecção desse detector, que é um detector de EDS, não é WDS. Toda a energia do fóton é convertida num pulso de corrente, que depois tem toda uma eletrônica que vai gerar um pulso de voltagem. Então, o pulso de voltagem tem alguns volts, um tem 4 volts, 4,2 volts, 5 volts, e o analisador multicanal vai separar esses pulsos por tamanho. Tá bom? Então, a primeira vez que o detector é instalado, você vai colocar uma amostra que você conhece a composição, vamos dizer, essa amostra tem alumínio e oxigênio. Vamos só supor que é exatamente o que a gente está vendo. Então, ele vai ver dois picos. Então, você vai dizer, informar ao detector, o software detector, que o pico maior tem exatamente 1,4. Então, aquele pulso de voltagem do detector, da eletrônica do detector, o pulso de voltagem de 4,2, vamos dizer, 5 volts, está relacionado com 1,486 keVs e que o outro, vamos dizer, de 3 volts, está relacionado com o do oxigênio. Então, é assim que essa calibração é feita, e, eventualmente, você vai ter que checar essa calibração. então, aqui, gente, por exemplo, a gente tem o alumínio, que a Cilene está indicando, ela colocou uma linha vermelha. O que são essas duas linhas? A linha maior é o Kα. O Kα, ele é sempre maior que o Kβ, é uma transição que você tem maior probabilidade de ocorrer essa transição eletrônica no átomo, por ser uma transição de mais baixa energia. e o Kβ, ele é a linha menor à direita, tá bom? Dependendo do elemento, existe essa proporção de tamanhos, tá? Então, para um determinado elemento, vai ser uma, vai ser um décimo da outra, por exemplo, né? Talvez seja próximo aí do caso, né? E uma coisa interessante, né? Então, Kα, Kβ do alumínio são gerados nesse processo, né? De ionização uma certa proporção por conta das probabilidades de transição, né? Só que vocês reparem, reparem, né? Que eles estão bem próximos, né? A diferença aí é de 100 eletrovolt, correto? Me corrijam se eu estiver errado. Então, 100 eletrovolt de diferença entre a minha Kα Kβ do alumínio. Esse detector não tem resolução para separar essas linhas, tá bom? Então, esse detector para o manganês, mais precisamente, tem uns 140 eletrovolt de resolução. Então, é, para uma determinada energia, né? Você consegue resolver, né? Picos com 140 eletrovolt de diferença. Sem eletrovolt você não consegue separar, tá bom? Que é o caso do Kα Kβ do alumínio. Então, a gente vê no máximo um pezinho no pico do alumínio que é o Kβ, né? E não consegue separar. Então, nesse caso, essa tabela que eu tenho na mão aqui, ele nem me dá o Kβ, porque eu não consigo separar, ele só me dá o Kα. Agora, em elementos mais pesados, tá? Então, vai indo aí, bota no silício, né? Então, o K do silício já é um pouco mais para a direita, né? Vai e continua, vai e continua. Então, quanto mais pesado, vocês reparem que a linha K, aí eu acho que já é a M, né? Então, a linha K, ela vai se deslocando para a direita, né? e vocês veem aí, por exemplo, por causa do cloro que foi selecionado para o silênio, a linha não só se desloca para a direita, né? Porque aumenta essa energia, né? Entre essa transição, né? Porque o raio-x é a diferença de energia entre essas camadas eletrônicas, mas não só aumenta a energia das duas linhas, como elas vão se afastando também, tá? Então, K, K, beta vão se afastando. Então, vai ser mais fácil a gente visualizar as duas linhas, né? Dos elementos mais pesados. E aí, o que acontece? À medida que a gente vai se deslocando para os elementos mais pesados, vai aparecendo as linhas N, né? Então, essa aí já é a N, né? Vai mais, vai para o cálcio, por exemplo. Então, a linha vermelha é o cálcio fica beta, vocês reparem, já tem uma separação entre o cálcio fica beta, né? Que aí a gente tem 500 eletrovolts de separação, mais ou menos, então a gente consegue resolver essas duas linhas e aparece atrás, que são as linhas verdes, a série L, né? Então, você vai ter L alfa, L beta, e quanto maior o número atômico, mais a direita, mas a direita é com mais energia, vai aparecendo as linhas K, né? E vai aparecendo à esquerda as linhas L e os mais pesados ainda vai aparecendo a M, certo? A direita, que é esse caso aí, né? Que você tem o rosinha, né? Que é a linha M, tá? Então, então é isso aí, né? Então vamos continuar. Manda a base. Só para lembrar e enfatizar que essas linhas que o André acabou de dizer de K alfa, L alfa, são aquelas camadas da eletrosfera que o Júlio mostrou ontem na aula dele, que é elétrons saindo de uma camada e pulando para outra que vai gerar esse K, esse L, esse N, só para poder lembrar isso. Então aqui a gente tem o alumínio, que eu acabei dizendo que tem na amostra, tem o oxigênio, que aqui aparece também essa, a camada K alfa do oxigênio e também tem o ítrio, que aí o ítrio aparece muito mais, aparece tanto a camada, aqui aparece tanto o L quanto o M que está aqui, esse daqui que eu estou selecionando aqui, por exemplo, esse é o L alfa que está aqui, selecionado do ítrio, né? Eu acho que se eu selecionar um pouco mais para cá, não, ele vai para uma outra, outro elemento, ele não vai selecionando o M, os outros elementos, não, ele só seleciona só esse principal. Gente, então, você vê que assim, esse é o primeiro, inclusive tem ouro ali, a Selena comentou, não tem ouro, tem ouro, então, tem ouro, provavelmente deve ter sido usado para tornar essa superfície um pouco mais condutora, um recobrimento com ouro, mas, isso que a gente está fazendo, gente, é uma coisa importante, né? E todo operador tem que fazer, tá? É checar essa identificação, olha, por mais sofisticado que sejam esses, que sejam esses softwares, né? É sempre importante, isso por experiência própria, e todo mundo faz isso, checar os elementos, e é muito comum a gente ter elementos, principalmente em baixa concentração, sendo mal identificados, sendo erroneamente identificados pelo programa. Então, o que a gente está fazendo aqui é checar, né? Então, a gente, por exemplo, a gente viu um pico grande ali que bate com o alumínio, ele está sozinho, mas, digamos, ele poderia ser um L de um elemento mais pesado, né? Então, é, bom, a gente levantou essa hipótese. O alumínio, né, seria a linha K, né? A gente não veria o K-beta, né? Só veria o K junto com o K-beta, formando o único pico, então, isso poderia ser o alumínio, né? Mas, é sempre importante, né? Você ver assim, quem poderia ter uma interseção com o alumínio, né? Então, alguém, algum elemento, né? Está mostrando aí, né? Outros elementos, né? Que poderiam ter uma interseção, né? Com, quer dizer, as linhas L de um outro elemento mais pesado, ou até mesmo M, que poderiam ter uma interseção com o alumínio, né? E você ter essa dúvida, e aí você teria que checar, né? Então, se você, se for um elemento leve, né? Você só vai ver o K e não vai ver o K-alpha e o K-beta, vai ver só um pico, né? Se for um elemento já um pouco mais pesado, você vai ver o K-alpha e o K-beta separados, né? Se for mais pesado, você vai ter que ver o K-alpha, o K-beta e o L aparecendo, né? Se for muito pesado, a gente não vê mais o K, tá? A gente não vê mais o K porque o feixe não tem energia suficiente para ionizar a camada K daquele elemento pesado. A gente só vai ver a ionização da camada L, L e L, né? E assim por diante. Então, existe essa lógica, né? E o programa, vocês podem ver, que ele te ajuda, ele te dá várias sugestões ali, aonde você clica, ele te dá aquelas possibilidades naquela posição e você que vai decidir depois quais elementos você vai usar, né? Para, enfim, para o seu trabalho, né? Então, vamos lá. Então, só enfatizar aqui a amostra de alumina, está aqui o alumínio e o oxigênio, o hítrio, que está aqui, o hítrio, hítria, que está aqui o hítrio junto com o oxigênio, mas também tem dois outros elementos que eu não tinha dito na amostra, que é o ouro proveniente da cobertura que o dono da amostra usou para poder a amostra conduzir melhor e também aqui tem o carbono, que é também da fita, que tem uma fitinha colada em cima da amostra, então tem o carbono aqui também. Entendeu? Vou passar agora para o próximo, a próxima aba. então, o interessante dessa nossa, dessa aba aqui, a gente pode escanear, que é o que eu vou fazer agora, a imagem, que eu estou olhando agora no microscópio, uma imagem ao vivo, e o interessante dessa, desse meu, desse meu, dessa minha opção aqui, é escolher aonde eu quero fazer meu EDS, que é mais um EDS pontual. Na primeira análise, a gente fez um EDS dessa, toda essa área aqui, então a gente sabia que tinha alumínio, ouro, oxigênio, e ítrio, toda essa região, só que agora eu quero fazer uma coisa mais fina, uma coisa mais pontual, então eu vou escolher fazer um EDS pontual nessa minha região aqui, e nessa minha região aqui. Então aqui, agora, ele já está me dando o espectro daquele meu ponto 2 que eu marquei, só para lembrar o ruído que o Júlio tinha comentado na aula de ontem, e o Zé também comentou sobre esse ruído, esse aqui é onde que eu estou passando o mouse, então ele está fazendo o EDS nesse ponto 1, eu escolhi um tempo para poder ele fazer, um tempo de 50 segundos, um tempo de aquisição, e assim que ele terminar de fazer esse primeiro, nesse primeiro ponto, ele vai cular para o segundo ponto. Então, gente, aqui a gente tem uma função um pouco diferente, está baixo? vou falar mais perto aqui do microfone, melhorou? Eu mudei de fone, tá? Então, antes a gente estava assim, simplesmente o detector sendo ligado para a gente começar a capturar sinal, então onde houver essa interação dentro de matéria, o detector está pegando, agora, o que a gente faz? O feixe faz uma varredura e gera uma imagem, depois o feixe para de varrer e você vai escolher um ponto onde o feixe vai parar, então, por exemplo, aqui te escudeu um ponto 2 e um ponto 3, então o feixe só vai parar naquele pixel sobre a amostra e fica parado lá, coletando o sinal, fica parado quanto tempo, a gente vai decidir, tá? Então, é, exatamente, tem o settings que a gente vai determinar algumas, né, algumas características não só do espectro, mas, né, do tempo de análise, então ali você tem acquisition time, é 50 segundos, você vai ficar 50 segundos com o feixe parado naquele ponto, naquele pixel, né, tem um espaço à amostra, lembra? Capturando o sinal, né? É, e depois a gente vai mostrar mais na frente também outras funções do software, né, de você fazer análise também diferente, então essa é uma análise, assim, também muito importante, né, porque a gente pode direto num, num ponto, fazer a medida da composição e vai num outro ponto e faz a medida da composição, é, e a gente escolhe quais pontos, né, sempre, né, voltando àquela ideia da morfologia, a gente olha a sua amostra, primeiro, a gente sabe que é uma amostra que é composta de grãos, a gente sabe que esses grãos têm uma intensidade diferente, né, de retroespalhado, que saem daqueles grãos, então você vai exatamente naqueles grãos, uma relação, né, da morfologia com as propriedades daqueles grãos, então a nossa hipótese é, a gente tem dois grãos com composições diferentes e agora a gente vai confirmar essa hipótese, né, então, Silêncio, você poderia até sobrepor os dois espectros, fazer uma comparação para a gente ver a diferença. Tem que ir no, é onde você estava mesmo, no sítio, você está comprando quatro, cinco? Vai lá no, agora amplia um pouco o espectro, comenta aí. É que eu acho que ela tem que comparar com o três, que lá está dois e um. Vê lá. Lá embaixo, a dez, isso, acho, aí. Gente, aqui é tudo ao vivo, tá? Aqui é tudo ao vivo, não tem receita pronta aqui não. Então, comparando aqui os dois, a gente consegue ver aqui esse espectro aqui, que é o espectro do ponto dois, desse ponto aqui, desse grão que eu escolhi, e aí eu vejo que ele só tem alumínio e oxigênio, e essa linha vermelha aqui é do espectro três do ponto três. E pelo lado, pelas imagens de reto espalhado, eu sei que isso aqui é um grão de uma fase diferente. Então, aí eu consigo confirmar que aqui tem, além do alumínio e do oxigênio, eu também tenho o pico aqui do ítrio, que não tem nesse amarelinho, que é do espectro do ponto dois. bom, e aí, gente, a gente pode sempre tornar essas análises também um pouco mais sofisticadas, a gente pode determinar ao mesmo tempo para cada ponto, então, se foram pontos que não tem nenhuma, mais ou menos, planos, regiões planas, se você usar o mesmo ponto, o mesmo tempo, a gente já pode começar a fazer uma comparação dessa composição, pelo menos relativa, entre os elementos, como o Júlio comentou no final da aula dele. Vocês reparem que a Silene acabou de indicar que o software imediatamente já te dá uma composição, então, aí está em composição em massa dos elementos que você selecionou, você poderia até tirar o ouro, porque o ouro é um recobrimento, então, não está na amostra, e a partir dessa composição, você poderia até colocar atômica, se você apertar no porcentagem, talvez, e avaliar se você, enfim, avaliar a composição da sua amostra, com todas as ressalvas que o Júlio colocou no final da última aula sobre o processo de determinação da composição, dos erros associados, então, sempre o ideal é você fazer isso que a gente está fazendo com uma amostra que você conhece e tem certeza da composição, para você ver se o seu software está fazendo corretamente essa análise e depois usar esse resultado, mesmo que, se der diferente do software, você use essa sua amostra como um padrão para depois você fazer as outras análises, mas aí você tem já uma composição carbono, oxigênio e alumínio, agora em porcentagem atômica, e pode fazer esse estudo comparativo entre pontos diferentes sobre a sua amostra. Outra coisa também para enfatizar também nessa tabela é que, apesar daquela região que eu marquei, eu achar que só tem ítrio e oxigênio lá, a gente consegue ver também alumínio numa concentração menor do que na região só com alumínio, porque as partículas de alumínio elas são bem maiores do que as partículas de ítrio, então o feixe que eu estou usando, além de pegar essa minha região aqui, a interação que está fazendo, ele está interagindo com amostras também embaixo, com grãos de alumínio também embaixo dessa minha partícula para ela ser menorzinha, então por isso que aqui nessa minha tabela tem uma concentração também de alumínio e de oxigênio e como a partícula de alumínio é maior, eu já não consigo pegar nenhum pico de ítrio. Silene, tem outro motivo também, na verdade quando você junta o alumínio com a ítria, a alumina com a ítria, você acaba formando um composto chamado IAG, que é Y3AL5A12, então ele tem um pouquinho de composição dos dois, eu acho, nessa partícula pequena também. Legal, Zé. Gente, não sei se tem uma mão levantada aqui do Jefferson Lopes, quer fazer alguma colocação, já? Mas, bom, se você quiser fica à vontade. Mas então, gente, isso que a Silene, essa discussão que está sendo gerada aqui entre a Silene e o José Eduardo, o Zé, porque a amostra é do Zé, ele que conhece melhor a amostra, e a gente está levantando aqui os aspectos conceituais interessantes. Vai perguntar sim. Pode falar sim, Jefferson. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? eu tenho uma dúvida, assim, é algo que é técnico, eu acho que deve ser difícil fazer tecnicamente, mas existe alguma coisa sobre a EDS resolvida no tempo? A minha dúvida vem do seguinte, quando o sinal de EDS é uma transição entre dois estados e essa transição tem um momento de polo de transição e eu posso associar o tempo de vida, certo? Tem como medir tempos de vida e caracterizar cada elemento? O que eu quero dizer é que seria uma forma de mesmo quando você tem sobreposições de dois picos, você poder diferenciar os picos através dos tempos de vida. Isso é muito comum em fluorescência, né? fluorescência resolvida no tempo, é muito comum fazer esse tipo de approach. Então, às vezes, um estado estacionário, um espectro que tem duas bandas sobrepostas, quando a gente olha para os tempos de vida, a gente consegue diferenciar, olha, se esse tempo está relacionado a um componente e esse outro a outro componente. Existe algo nesse sentido sendo feito em EDS? Isso em fluorescência de raio-x existe? Não, em fluorescência de raio-x eu não sei, basicamente, quando eu falei fluorescência, eu quis dizer fluorescência no visível mesmo, fluorescência molecular. Ah, entendi. Olha... A minha dúvida seria se dá para fazer isso, se é, assim, é viável caracterizar tempos de vida, fazer uma coisa resolvida no tempo, ao invés de pegar os picos, você pega um tempo. Não, é, nunca ouvi falar, nessa abordagem, não sei se o Júlio já ouviu falar ou alguém aí de fazer isso, para diferenciar. Quer falar, Não, nunca ouvi falar também, mas dá para fazer, já é feito, até o André pode comentar melhor, que dá para resolver picos muito próximos com o WDS, que também seria o raio-x, e ele já existe essa técnica acoplada no microscópio, até esse microscópio aí tem. Então, assim, já é feito, já existe uma técnica para fazer essa separação, de fazer essa identificação de picos próximos, mas a tua primeira pergunta, eu também nunca, não sei, não sei te falar, não. Eu fico até curioso para saber essa técnica, você falou que comentou de fluorescência, né? Eu achei que fosse de fluorescência, eu achei que fosse de raio-x, mas... Não, não. É, e como é que é tecnicamente, assim, exatamente? Só... Não, tecnicamente é realmente complicado, porque você tem que dar um pulso, aí entra toda uma parte eletrônica, porque você tem que excitar a sua amostra, geralmente faço com luz, né? Então, você tem um pulso muito curto, então você coloca a amostra no estado excitado, eu falo muito de molecular, porque eu trabalho com moléculas, eu não costumo trabalhar com a parte atômica, mas eu acho que o princípio é o mesmo, então você coloca a molécula no estado excitado, e você desliga o pulso, então você sabe o tempo que demorou para a molécula ser excitada, você passa a detectar o sinal, a evolução da emissão também resolvida no tempo, então... É uma emissão de luz, né? É uma emissão de luz, então é como se fosse um grande contador, então você... um cronômetro, então você sabe o tempo que demorou, você ligar o cronômetro e você detecta um sinal de emissão e vê quanto tempo demorou para aquele sinal chegar no detector. Com isso, você faz uma estatística, então você faz vários eventos de excitação e emissão e você tira um tempo característico, você pega um decaimento exponencial, você consegue associar um tempo de vida, que a gente chama. No EBS, seria basicamente, seria a próxima, então você entra com fecha, você faz o raio-x ser emitido, mas aí você teria que ter um mecanismo para contar, entendeu? Então você teria que ter um mecanismo de contagem do tempo que você excitou e o tempo que você detectou o raio-x Se você excita uma única molécula ou não? Você está ali com uma amostra ou um conjunto de moléculas? É, você tem um conjunto, mas aí a técnica é contagem de fotos únicos, então você consegue estatisticamente você excita todo mundo, mas você pega um fóton de cada vez. É por isso que é complicado, porque a eletrônica é bem complexa, então eu não sei como acoplar isso no EDS, assim. Eu acho que também a gente está tratando aqui de dois sinais diferentes, que é raio-x e luz, né? Isso, não, então, daí veio a minha curiosidade se dá para fazer com raio-x, mas realmente deve ser difícil. Eu acho que esse tempo também é diferente, é bem diferente, raio-x e luz. É, também. Não vou falar muito, para não falar nenhuma bobagem, mas em relação a... Olha, não tem, né? Para raio-x não tem, mas existe alguma coisa similar na microscópia eletrônica? Também eu não estou muito familiarizado, porque, assim, gente, a microscópia eletrônica é o mundo também, tem várias sub-técnicas, né? Talvez alguém possa complementar, que é a microscópia eletrônica resolvida também no tempo, né? acho que é Fentosecond PM, né? Microscópia eletrônica transmissão Fentosegundo, que você usa também laser para excitar a amostra. Eu não sei exatamente se é amostra ou você excita a própria fonte, assim, né? Para você emitir elétron por elétron e... Ou a própria amostra, assim, eu tenho que me informar um pouco melhor, mas eu sei que existem microscópios, assim, mas não exatamente para a captura de raio-x, né? Eu acho que talvez seja mais acoplado com a técnica de espectroscopia de perda de energia de elétrons para você ver o estado eletrônico da amostra a cada instante, assim, né? Para se resolver ao longo do tempo a estrutura da sua amostra, né? Usando a microscópia eletrônica transmissão, mas eu estou falando assim, sem ter muita precisão, mas assim, se você for procurar essa microscópia eletrônica resolvida pelo tempo, acho que você vai achar alguma coisa assim, né? Utilização de laser acoplado ao microscópio para você resolver também a estrutura ao longo do tempo, né? Ah, perfeito. Tá bom. Obrigado, hein? Eu vou ter empreendedor na nossa cabeça. Agora eu não sei nem mais onde eu estava. Obrigado. Obrigado. Falou, gente. Então, vamos lá. Vamos voltar. Vou mudar agora para um outro modo que a gente consegue fazer também no programa. antes de a gente passar para esse outro modo, só fazer um comentário que a gente estava falando sobre resolução, né? Então, estava essa discussão aí da Silene, uma discussão, uma boa discussão científica, né? A Silene e José Eduardo, né? A Silene falou, olha, aqui você aparece o ítrio, não porque tem na amostra, mas que você pode estar capturando o sinal do ítrio vizinho, né? Aí o Eduardo falou, não, mas espera aí, pode ter. Então, isso aí é a pergunta científica, gente. Aí a gente tem que conhecer a técnica para saber qual informação a gente consegue tirar com absoluta certeza ou quais modificações no experimento você precisa fazer para ter aquele resultado, né? A minha amostra tem ítrio ou não tem? Esse grão, né? Então, eu vou dizer aqui, não vou responder a pergunta, mas eu vou dizer o seguinte, uma coisa que também não foi muito abordada no curso por causa do tempo, né? Quando a gente falou de interação eletromatéria, tem aí uma uma sessão de choque, né? De interação do elétron com a matéria, essa sessão de choque depende da energia do seu feixe e depende do número atômico da sua amostra, né? Quanto maior o número atômico, maior a sessão de choque, quanto maior a energia, menor a sessão do choque, tá bom? Então, o que a Silene está falando? Ela acha que o feixe pode atravessar todo aquele grão que tem ítrio, né? Então, isso é uma possibilidade, a gente poderia fazer simulações, né? Um feixe de elétron com 30 quilo eletrovolt de energia com uma amostra que tem uma determinada composição, qual seria a penetração desse feixe nessa amostra? É porque o feixe vai penetrando, vai perdendo energia, isso é uma simulação que vai ser, tem que ser feita, né? Porque a cada instante o feixe interage, perde energia, aí ele já interage com uma energia mais baixa, a sessão de choque aumenta, aí tem que considerar várias coisas aí, né? Então, isso é uma coisa a se considerar. Outro ponto também que a gente tem que considerar aqui no raio-x é que é bem interessante, é o seguinte, você, o feixe interage com a amostra, você tem os sinais que são gerados, inclusive no raio-x. O raio-x, como eu comentei, ele vai para todas as direções, então o raio-x, ele penetra na amostra, só que a sessão de choque do raio-x com a amostra é muito menor que do elétron, né? Então, se o feixe de elétrons consegue penetrar três micrômetros na amostra, vamos dizer assim, ou menos, estou chutando, o raio-x, ele vai dez vezes mais, tá? Então, o raio-x que é gerado no interior da amostra, ele vai penetrar pela amostra em todas as direções, e esse raio-x pode gerar raio-x, tá? Então, o raio-x que gera raio-x, a gente chama de fluorescência, por isso que eu até confundi com a pergunta do Jefferson. Então, existe o equipamento de fluorescência de raio-x, que é um feixe de raio-x que vai excitar a amostra que vai emitir raio-x. Então, lá dentro da amostra, a gente tem uma outra fonte geradora de raio-x que é a própria amostra. Você tem ali os características e você tem o Bromstrallon também. O Bromstrallon, eles têm até a energia do feixe. Então, é como se você tivesse um novo feixe nesse caso de raio-x dentro da amostra que está ionizando sua amostra, só que em regiões muito mais distantes e a penetração do raio-x é muito maior. Você pode ionizar um elemento que está a 10 micrômetros de distância, 10 vezes mais aquela distância do volume de interação do feixe com a amostra. Só para lembrar que essa simulação que o André se referiu são aquelas simulações de Monte Carlo que o Júlio mostrou na aula ontem. Na realidade, ele não está se referindo ao EDS, mas acho que ele mostrou, se eu não me engano, se referindo à inclinação do porta-amostra lá com o reto espalhado no EBSD. Mas é uma simulação semelhante. Você entra com o valor da voltagem, entra com a espessura da sua amostra e você consegue saber se o feixe atravessou ou não a sua amostra. Então, vamos passar para o próximo item aqui do nosso programa, que é o Linescam. Então, assim, a gente vai... Eu vou pegar uma nova imagem só para poder mostrar para vocês o que o feixe fez na amostra. Então, esses pontinhos aqui brancos são os dois pontinhos do feixe que ele fez quando eu coloquei a varredura. Então, o que eu vou fazer? acabou de pegar a amostra. Eu vou escolher uma linha. Então, vou botar uma linha entre que... Uma linha passe. Eu já sei que esse meu grão aqui, semelhante a esse, é um grão que tem oxigênio e alumínio e esse grão é o que tem a ítrio também. Então, eu vou botar uma linha que passe por esse grão, ultrapasse esse e chegue nesse outro daqui. Só para poder ver como que fica, o ítrio nessa região aqui. Então, gente, aí é mais uma forma que a gente pode trabalhar com esse detector. Eu lembro, o detector, o que ele faz? Ele simplesmente liga e captura o raio-x, só que quando a gente associa com o microscópio eletrônico de varredura, você pode pedir para o fez fazer uma linha. Então, o detector, ele conversa com o microscópio e ele vai obedecer as orientações do microscópio. Eu quero que você meça um ponto a cada tanto tempo. quer dizer, o detector fica aberto o tempo, lendo o sinal, depois fecha. Então, ele contou lá quanto de foto que entrou e a energia dos fotos. Depois, o outro ponto, ele faz a mesma coisa. Então, ele vai montando essa linha. Então, poderia ser um ponto isolado, como a gente fez anteriormente, ou você pode pedir para o fez parar ao longo dessas linhas e cada ponto onde ele parou, ele vai capturar o sinal e te dar essa informação, o espectro. Esse tipo de detector, gente, o EDS, o WDS, ele também é usado, são detectores muito parecidos na fluorescência de raio-x. Não sei se é comum usar a fluorescência de raio-x com o EDS também, mas o WDS também são detectores parecidos, se usam em equipamentos diferentes de fluorescência de raio-x. Então, eu tenho essa linha que é azulzinha, ele está passando, é a linha do alumínio, ele está com alumínio alto nessa região, quando chega nessa região aqui da minha partícula que tem a ítria, ele tem uma queda e volta a subir novamente. Então, aí pode ser a minha teoria ou a teoria do Zé. A minha teoria é que tem uma partícula de alumínio aqui embaixo, então, por isso que ele não é completamente gerado. só que eu vou na teoria do Zé, porque ele é dono da amostra, então ele faz o melhor do que ninguém. Então, essa amostra aqui, então, essa partícula é uma partícula que tem ítrio e alumínio que forma depois, quando ele faz a sinterização e junta alumínio, oxigênio e ítrio, então, forma uma nova fase que se chama IAG, que tem tanto o ítrio quanto o alumínio. Zé, é possível ter partículas só de ítrio sem ter partículas de ítria sem ter IAG, sem ter alumínio junto? Pura, eu acho que não. Pura, eu acho que não. Então, toda a minha teoria foi por água baixa. Então, é isso que essa ferramenta aqui do EDET faz. A gente consegue fazer a linha aqui do ítrio e ele também consegue medir aqui a concentração, ele está medindo aqui a concentração ao longo de que ele está andando a linha. Como eu não coloquei para poder parar, ele está ainda andando na linha e mede aqui a concentração. Só que essa concentração é geral, ele, aqui eu não sei se tem como tirar o gráfico de microns por concentração porcentagem atômica, para poder fazer um gráfico, também não sei. Porque aqui está me dando a concentração e aqui é o tamanho da linha que eu estou colocando. Então, vou fazer um comentário aqui. Isso que a Silênia acabou de falar, ela falou concentração, mas ela se confundiu com a contagem. Esse CPS é counts per second, então é contagem por segundo e embaixo é a distância, é o que corresponde à mesma região da partícula em cima. Então, aí, você está avaliando o número, digamos assim, de fotos que entrou ali por segundo ou você pode pensar até o número de fotos totais que corresponde à energia do K-alpha do alumínio e L-alpha do ítrio. Então, isso, você não pode relacionar diretamente com as concentrações. Então, Júlio, pode falar, Júlio. Bem no momento, bem no momento que você fala o meu nome. Não, então, dá para, no software lá em cima, está escrito ConstructLines em cima da imagem, onde tem o TrueLine e o QuantLine, só que esse software pela versão dele não está habilitado, mas o software, ele também, ele faz essa conversão, está vendo o QuantLine, ele vai criar um perfil traçando a composição que ele calculou já fazendo essas versões que eu já comentou, que eu comentava ontem também. Mas ele te dá, está esse perfil de quantificação. É possível. Mas esse QuantLine seria ainda sem usar estándares? Não, seria usando o estándares do, como foi calibrado o software. Então, o chamado standardless, o sem padrão, mas é baseado na mesma calibração que ele usa para fazer o quantitativo que eu fiquei comentando ontem, que a Sirene comentou há 10 minutos atrás também. Nada mais é, nada mais é, porque ele não te dá concentração daquele espectro, ele pode dar concentração de um ponto. Então, cada, ao longo dessa linha aí, de zero a cinco micrômetros, apesar de ser uma linha contínua, você tem pontos ali, o peixe para em cada pontinho e captura o sinal. Se você pegar e quantificar cada ponto desse, você tem um QuantLine. Só que a empresa cobra por isso, são pacotes, os softwares são desenvolvidos, custam alguém desenvolver esses plugins e acessórios e você paga por essas. Mas, assim, qual é a diferença do Line e do QuantLine? Como o Júlio comentou no final da parte de EDS da última aula, você não pode relacionar diretamente a intensidade com as concentrações, você precisa aplicar uma correção. Então, quando você faz assim, essa correção envolve vários aspectos, inclusive sessão de choque, campo de fluorescência, que é a relação de OG e raio-X, fluorescência, absorção, né? Então, tem que se considerar tudo isso e utilizar um padrão ou esse standard less, que é o padrão de fábrica ou o padrão calculado para você determinar as concentrações. Então, só pela diferença de tamanho do pico, até olhando o espectro, alumínio e oxigênio, você não pode dizer que você tem dois vezes mais alumínio que oxigênio, você tem que corrigir essas intensidades. pode falar, Gabriel? Isso, valeu, senhora. Gente, desculpa, é que tem um monte de Gabriel aqui, eu estou tentando encontrar o certo. pronto, Gabriel, você já pode falar. Está me ouvindo? Sim, pode falar. Esse espectro dos elementos, ele me lembrou da espectroscopia Ramon, que cada elemento geralmente ele apresenta a manifestação da banda em um mesmo ponto ali do, de um ponto de energia, né? Isso tem alguma relação? É tipo uma impressão digital do elemento? Jorge, você que eu acho que é fraco Ramon, né? Bom, mas, o Gabriel, é uma espectroscopia como todas as espectroscopias, eu entendo que no Ramon tu tem as excitações por polarizabilidade do fono, certo? Isso. Então, independência da estrutura de fase da composição química do sólido, você vai ter uma excitação, um chifre, que se chama, e você vai ter sim, formação, mas aqui a excitação é diretamente feita pelo elétron dentro do átomo, entendeu? Não é uma excitação da nuvem de polarizabilidade dos fones, simplesmente aqui é diretamente do elétron que você excitou do átomo, entendeu? Então, aqui, o mapeamento químico é muito mais com uma resolução local maior, segundo eu entendo, entendeu? Entendi, obrigado. Eu vou só fazer um parênteses, não entendo de Ramon nada, já existem microscópios hoje no mercado, MEVs, já comercializados com detector Ramon, eu não sabia, eu vi essa semana estava olhando algumas coisas, mas já tem, então é possível aplicar acoplar um detector Ramon para fazer análise aí, acredito, e no mesmo tempo que é feito tudo que está sendo falado aí. É, eu acho, complementando o que o Gabriel estava querendo falar, também que entre mais técnicas a caracterização do seu material, certo? Então, você consegue complementar informações. Nesse caso, por exemplo, no Ramon, eu lembro que se você tivesse a idria e aqui a alumínio, não, alumina, porque são óxidos, você poderia também ter essa mesma descrição de fases asociadas a uma cor, certo? Então, você também veria esse tipo de espectro, até porque no Ramon, se eu me lembro bem, também você pode fazer um line profile, certo? Então, o que você está falando está muito certo, Gabriel, só que a natureza, do sinado, é diferente, a isso que eu queria me referir, entendeu? Entendi, muito obrigado. De nada. Vamos para o nosso último opção aqui nesse nosso, aqui no nosso programa, que é mapeamento. eu quero parar aqui. Então, aqui no mapeamento, eu vou gerar novamente um novo sítio, uma nova imagem, e aí vocês vão ver o buraquinho do eds pontual que a gente tinha feito, e agora a linha que eu acabei de fazer, né? só um comentário, né? Já que a Silene está falando sobre esses artefatos que estão sendo gerados, é o ponto e a linha são artefatos, né? Então, artefatos ali, eu acredito muito provavelmente que seja com multicarbono, né? Quando o peixe interage na superfície, você pega os carbonos que estão ali naquela condição mesmo de vácuo, né? Vácuo a 10 a menos 5, né? Pascal, você tem ali o carbono, né? Que fica de pureza, então ele acaba acumulando ali na superfície. Você poderia ter também algum tipo de spantry, né? Que é o remover material, mas eu diria que é o acúmulo de carbono. Então, eu vou escolher aqui a área que eu quero fazer o meu mapa. Eu vou colocar uma na região aqui onde tem essa partícula de alumina e onde tem essa partícula de ítria. Então, vou pedir para ele mapear essa região aqui. Então, como vai funcionar esse meu mapa? Ele vai escolher basicamente uma cor e vai relacionar uma cor com cada elemento que tenha na minha amostra. aqui, por exemplo, ele... Como ele está mapeando só em cima aqui, agora, aqui em cima a gente só tem alumínio e oxigênio. Aqui, quando ele começar a mapear a ítria e aí ele resolve não aparecer a ítria... Então, gente, aí a gente vê claramente o processo da optação do sinal. Essa linha verde está descendo e a cor está aparecendo naqueles mapas é exatamente a posição do feixe. Então, o feixe está varrendo linha por linha nessa área e em cada ponto dessa linha você tem um espectro. Volta lá. Isso. Você tem um espectro em cada pixel. em cada pixel você tem um espectro e o feixe continua varrendo. Quando ele acabar de varrer toda essa área ele vai recomeçar e vai varrer essa área de novo e vai ficar somando os pixels de cada frame. Então, o frame é uma varredura que se chama um frame. Quando ele recomeça ele vai para o segundo frame. Eu não sei se está varrendo aí ou já acabou. Acabou. Então, era só um frame mesmo. Mas, então, o que a gente tem agora? Então, a gente pode fazer o seguinte, Silene. Ah, vai fazer o outro? Eu acho melhor a gente seguir. Tá? Então, olha só, agora a Silene vai trocar a mostra enquanto que a gente vai discutir um pouco o mapa. Então, quem quiser acompanhar consegue até vê-la ali para essa câmera. Ela vai fazer a troca da mostra enquanto a gente vai discutir um pouco. A gente vai usar uma outra mostra para fazer o EBSD, que é a educação. Então, gente, o que eu estava dizendo, o feixe vai varrer toda essa área em determinado número de pixels que a gente pode definir. Você vê que, nesse caso, esse mapa, você pode definir se é um quadrado, se é um retângulo. A gente define com aquelas ferramentas da esquerda aqui do software. E você vai definir nessa área quantos pixels você quer também. Deixa eu ver o que se tem aqui atrás. uma resolução de 2048. Esse 2048, vocês podem até me corrigir no julho, se é o número de pixels da primeira da linha horizontal. Porque verticalmente vai ter que ter um número de pixels diferente, porque eu não tenho um quadrado. Mas, então, você vai definir a resolução desse mapa que eu fiz. 2048 pixels na horizontal e na vertical você vai ter um pouco mais, porque eu não fiz um quadrado. Mas, eu poderia também definir outras formas aqui, como círculos, uma coisa que não tem única forma nenhuma, você pode definir a região. Então, o que acontece? O feixe barreu essa área e em cada pixel ele capturou um espectro. Isso que a gente vê aqui embaixo nesse espectro é o total. É a soma. Como é que eu estou um pouco enrolada? Bom, então, primeiramente, ele vai relacionar cor, vou tirar o carbono aqui, olha, cor com com a presença daquele elemento. o oxigênio a gente vê que está mais ou menos espalhado, distribuído homogeneamente. O alumínio, eu diria também que sim, mas parece que tem um pouquinho menos aqui no meio. Isso a gente pode já já confirmar. E o hítrio, esse elemento, está claro aqui que a gente tem uma concentração maior aqui no centro e eu diria também até que tem mais esses grãos aqui do lado também são de tem hítrio, tem o elemento aqui. Então, o que a gente vê aqui nesse mapa, deixa eu tentar aqui, olha, Silene, me ajuda aqui. Como é que eu faço para tirar aqui a comparação? Vou botar a opção aqui. só para a gente ver. Bom, eu acho que é isso aqui, né? Eu queria tirar aquela comparação. Acho que tem a opção anônima. Então, isso aqui é o espectro e a soma de todos os pixels daquele mapa. Bom, então a soma de todos os pixels daquele mapa. Mas, vamos voltar lá no mapa, a gente pode também, já que o programa, ele salvou o espectro de cada pixel, né? Então, você pode vir com essas ferramentas aqui, olha, de ponto e você quer ver o espectro nesse ponto aqui, tá? Vamos ver qual é o ponto. ele vai ver. Vamos lá. Nesse ponto aqui, eu vou apertar aqui, olha, ele gerou um espectro. Tá? Tá aqui um pouco na direita que é o espectro 4. E se vocês repararem, olha só o espectro que está contido nesse pixel. Ele praticamente tem zero sinal, tá? Isso é uma coisa interessante, né? Porque às vezes a gente vê mapas bonitos com uma resolução grande, mas você não tem informação em um determinado pixel. então o que você tem que fazer, né? Ou você teria que varrer por mais tempo, né? Somar os frames ou então você faz um frame só, mas com muito mais tempo, né? Em cada pixel o seu peixe tem que ficar mais tempo por lá pra você ter mais sinal. Ou então a gente pode somar vários pixels nesse grão. Então, isso que eu vou fazer aqui com essa outra ferramenta, eu vou selecionar um quadrado, ele vai somar todos os pixels dessa região aqui, olha. eu selecionei a ferramenta errada. Vamos aí. A Silene saiu aqui do comando, aí eu estou enrolado. como é que faz aqui pra parar? Não, ele não... Hã? Já acabou, já acabou aquele mapa. Então, eu acho que ele estava no mapa 5. Vamos voltar lá. Eu vou refazer a demonstração aqui, né? Eu vou até apagar o mapa 6. Beleza, eu fiz sem querer. Vamos voltar para o mapa 5. Então, aqui eu vou selecionar um quadrado, né? E vai somar um determinado número de pixels aqui nesse grão. Tá? E vou largar. Então, agora sim, gente, eu tenho um espectro, né? Esse espectro tem sinal, um pouco mais de sinal. E a gente vê aqui mais claramente, o ítrio aparecendo nesse espectro. Então, vocês reparem que você precisa de tempo para capturar o sinal, né? Principalmente se você fizer um mapa com muitos pixels e rápido. Então, o seu detector, ele vai ficar pouco tempo capturando uma fração de segundos capturando o raio-x de um determinado pixel. Por isso que eu não tenho o sinal, né? Então, quanto maior eu fizesse quadrado, ou seja, se eu somar maior número de pixels, né? Eu vou estar somando o sinal daquela região, eu vou ter um espectro melhor aqui, mas eu vou ter menos resolução, obviamente. Agora, vamos pegar um quadrado do grão vizinho, né? Vamos pegar um ponto também do grão vizinho. Vocês vão ver que, ó, não tem sinal. Vou selecionar um quadradinho um pouco maior, mas pequeno ainda. vocês vão ver que, ó, o sinal está fraco, porque eu somei poucos pixels, de qualquer forma, eu só tenho alumínio e oxigênio. Se eu fizer uma região maior aqui, a gente vai obtendo sinais cada vez melhores. Então, o interessante, o interessante do mapa, né? É que você pode capturar a informação de toda essa região e depois estudar com calma. Você pode estudar cada grão, posteriormente, offline, na sua sala, no seu computador, você pode instalar o software offline e fazer essas análises, né? Não no microscópio, mas estudar. Esses gráficos, esses mapas são bonitos, né? Os artigos sempre usam, mas, às vezes, para a sua pergunta, o Line Scan, ele vai responder muito bem e com mais sinal, né? Então, bom, são essas as ferramentas que a gente tem disponível, geralmente, nos softwares DDS, nos microscópios eletrônicos, de transmissão e varredura, né? Tanto de varredura quanto de transmissão. E, então, enfim, é uma técnica bastante utilizada, né? Em estudos materiais, né? Para você definir a composição de uma escala nano, tá? Uma coisa que eu queria comentar também, é... Uma coisa que eu queria comentar é... é sobre... Principalmente quando a gente vai fazer quantificação e determinar uma tentativa de determinar a composição da amostra, dos grãos, que o ideal, uma condição correta para fazer quantificação é uma amostra plana. essa amostra que a gente está, ela é quase plana, Mas ela não é bem plana. Então, se vocês repararem, por exemplo, aqui nessa região aqui, a gente tem uma sombra, né? Dependendo da posição do detector, se você for capturar um sinal num ponto aqui, você pode ter perda, né? Você vai perder raio-x pela absorção no grão vizinho, né? Então, você tem que ter uma condição de uma amostra plana para você, enfim, fazer uma quantificação mais precisa, né? Bom, gente, a gente podia compartilhar essa tela aí, Silêncio? Para mostrar o... Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Aí você mostra aquela amostra. Bom, gente, agora a gente vai mudar de técnica, tá bom? Pronto. A gente vai mudar um pouco o canal, a gente não vai mais falar desse sinal, que é o raio-x, a gente vai falar de um sinal completamente diferente. Completamente diferente, não, mas é um sinal diferente, tá? Que é o sinal de reto espalhado, tudo bem? A técnica de EBSD é difração utilizando os sinais reto espalhados. Então, olha só, só para vocês verem aí, a gente está com uma amostra, uma situação empinada, para vocês lembrarem bem da aula que o Júlio deu ontem, a amostra tem que estar empinada para aumentar a quantidade de elétrons reto espalhados que não perder energia, porque se eles perderam energia, eles não têm mais relação de fase, se não têm mais relação de fase, não têm mais infração. Então, olha só, voltando, a gente vai trabalhar agora com outro tipo de sinal, que é o reto espalhado. Quem é o reto espalhado? O reto espalhado é o próprio peixe de elétrons que interage com a amostra e consegue sair da superfície. Ou ele é refletido, ou, enfim, ele é espalhado com grande ângulo. Principalmente agora que a gente está inclinado, a gente tem o volume de interação que é inclinado também, e se o reto espalhado espalhar com grande ângulo, ele consegue sair da amostra. Então, o reto espalhado é o próprio peixe de elétrons que interagiu com a amostra. O que foi, Silene? A Silene está me olhando com uma cara de problema técnico. Muito alto? Não consegue me deixar, por favor. Qual o WD está? Qual o WD está? Não, está... Ah, mas o WD não está longe, não, né? Não, para tocar, para tocar, Silene. Ele tem um... Pode fazer. Ele tem um range de WD aqui em torno... O pessoal sugere em torno de 15 graus, 15 centímetros, milímetros. Você pode fazer para cima ou para baixo, assim. Ou seja, 8 para cima ou 8 para baixo vai dar sinal. Não, mas olha só, Silene. se você rotacionar a amostra. Ela está lá na parte de cima, não está? Está vendo aí? Todo mundo está vendo? Se você rotacionar ela um pouquinho, jogar o porta-amostra para o nosso lado, você não consegue descer mais? Faz uma rotação aí de 30 graus. Roda a amostra para lá para ver se a gente consegue. Roda uns 15 graus. Isso aí, gente. Isso aí é o dia a dia do pesquisador experimental. Tudo dá errado. Quando dá certo, é motivo de comemoração. Está rodando para lá ou para cá? Agora está rodando para cá. Roda para lá para que a gente vai ver melhor. Então, você tem que desistir. Faz o seguinte, desfaz a... Você está em quantos graus? 70 graus. Bota... 55, por exemplo. Gira. Sobe girando. É um pouco mais acima. O que você acha aí, Júlio? Tocar assim mesmo? Vamos tocar assim mesmo. Vamos tentar. O que eu não entendi? O que não chegou? A gente não está conseguindo descer mais. A gente precisa de um WD de 15 e a gente está com 11. Não, pode tocar. Pode tocar que vai funcionar. Funciona. Júlio está mandando, a gente faz. Não, não, não. O padrão de difração... Eu fiz treinamento de BSD esses dias aqui. Eu perguntei sobre isso. O cara falou que... Se eu usar o WD... O 15 é o ideal. Mas se eu usar de... Está até anotado aqui. De 8 a 22. De 5 a 22, o WD, ele tem essa faixa de erro que o padrão de difração, ele vai atingir o detector, mas o centro do padrão de difração vai estar um pouco deslocado. Mas ele mesmo assim, ele vai interceptar. Então, essa faixa de distância que está, só 4 graus, eu acho que não vai ter problema. Eu acho que ele é calibrado para outras distâncias também, né? Então, o 15, 15 WD por BSD aí, é o ideal, o otimizado para o centro do padrão de difração. Se a amostra estiver inclinada em 70 graus, o centro do padrão vai ser interceptado praticamente no centro do detector. Então, se está um pouco fora desse 15, o centro do padrão vai ser um pouco deslocado dentro do detector, mas, mesmo assim, ele não está sofrendo nenhum tipo de alteração. Não, mas eu acho que isso é calibrado, né? Eu acho que eles devem calibrar para diferentes distâncias. É, acredito sim. Porque, se a gente está em uma distância maior ou menor, lembra, gente, que a gente tem o feixe de elétrons com a amostra, né? E você tem um teta entre o feixe de elétrons e o plano da amostra. Então, imagina, esquece a amostra e pensa só no teta, né? Quer dizer, pensa só no plano. Então, você tem o feixe. Entre o feixe e o plano, determinado plano que vai te tratar, você tem um teta. Aí, quando o feixe espalha, ele faz teta em relação ao próprio feixe direto. Então, o feixe direto foi espalhado da teta e dois tetas em relação ao plano. Então, esse feixe que espalhou, na verdade, você pode pensar como um feixe ou como uma linha já, né? Que é o cone, que o Júlio comentou. Ele vai ser projetado numa tela CCD. Tudo bem? Então, você vai fazer uma imagem desse... Se você jogar a amostra para baixo, você vai ter a difração também. Esse padrão de difração vai ser projetado para baixo. Você não vai ter mais a mesma posição daquele feixe original. Então, os detectores, eles têm essa tela CCD, onde você vai projetar a difração. Eles são calibrados para 15, mas eles também calibram para outras distâncias. Vamos ver se isso confere aqui. Mas... Quer mostrar a imagem aí? Para a gente saber. Dá um stop screen aí e compartilha a imagem. Então, agora a Silênia, ela está ali batalhando com a amostra. E é normal, nada de... É normal. Ela precisa de fazer um foco, né? Então, o feixe... Quer dizer, uma imagem foca o feixe na sua menor dimensão sobre a superfície da amostra. E... Vocês estão vendo, assim, a amostra não tem contraste nenhum, né? Porque tem uma pequena ruposidade lá. Ela vai selecionar a opção de darmos focos. O foco dinâmico é o seguinte, gente. Vocês estão vendo que a amostra está encenada a 70 graus. Então, o feixe, ele é focalizado... Vamos dizer assim, você vai varrer a amostra, a região de cima, ela está mais alta que a região de baixo. Então, o feixe vai estar focalizado em cima, mas não está focalizado embaixo. Então, quando você aperta a dynamic focus, ao longo do processo de varredura, ele vai mudando o foco do feixe. Quer dizer, a distância de trabalho do feixe. É para você ter toda essa extensão que você vai varrer o foco. Ok, vamos ao que interessa? Eu vou tirar o compartilhamento dessa tela aqui e vou botar o da outra para poder vocês verem o detector... Eu inserindo o detector do BST. Eu tenho inserido. Ah, você vai... Inseriu o detector ainda, né? Então, vocês vão ver agora o momento mais emocionante do curso. O detector entrando ali, ele vai chegar bem próximo da amostra. Todo mundo vai achar que vai bater. Mas é muito delicado mesmo. Já gera bastante apreensão. Ele é um pouquinho lento, tá? Não sei se vocês conseguem ouvir o barulho, mas a gente está ouvindo aqui o barulho mecânico do detector entrando. Daqui a pouco ele vai aparecer aí nessa tela. O detector é uma tela de CCD. Ele é uma tela de rosto, assim, na superfície, onde a interação do feixe com essa telinha vai emitir luz. Aí você tem fibras óticas, que vai ligar. Tem uma CCD que ficou um pouco mais atrás. Eu não sei os detalhes, assim, dessa detecção, mas é necessário. A gente está combinando aqui com a Silene a estratégia. A gente tem 15 minutos para mostrar o padrão de extração. E ainda tem que esperar o detector, né? Que ele tenha o tempo dele. Se alguém tiver uma pergunta, isso é uma boa hora para fazê-la. Ó, o detector aí entrando, pessoal. Aí a telinha de fósforo, né, que está aparecendo aí, ó. Tem que mirar lá, hein, filha? Isso, ó. Está vendo? Ali é uma tela, um detector de área. Quer dizer, ele tem que discriminar cada contraste que chega ali, né? Então, o que vai ser projetado nessa tela aí é o padrão de extração, tá? A gente vai ver o padrão de extração que são várias linhas. São as linhas de picute. A gente tem que fazer a imagem de tudo isso, tá bom? Então, por isso que ele é grande, assim. É uma área. A gente vai fazer uma imagem mesmo do padrão de extração. Tem também os detectores em cima e embaixo ali, mas não é um fundamento. Tá bom? Então, ele chegou ali bem próximo, né, da amostra. É bem tenso, assim, né? E agora a gente vai migrar para o outro computador, né? Porque a gente está no computador do mitoscópio. A gente vai para o computador desse detector. Do detector. Vocês estão compartilhando a tela? Porque eu não estou vendo, mas pode ser aqui. A gente está tentando aqui, entendeu? Isto. De vez em quando some essa tela do Zoom. Ela fica pequenininha, ela reduz o tamanho. A gente está procurando aqui a tela. Estamos aqui, quebrando a cabeça. Pronto. Voltamos aqui. Como eu ia dizer, esses detectores estão de EDS, como de EDS, EBSD e UWS, é a mesma empresa, né? Então, é o mesmo software que controla isso. Então, esse programa é o mesmo que a gente estava usando do EDS. Eu só vou mudar aqui, nesse lado esquerdo aqui, para a versão do EDSD. Então, aí aqui, a primeira coisa importante que a gente vai inserir aqui são as fases que eu sei que tem na minha amostra. Diferente do EDS, aqui a gente não tem como correr com o espectro, correr com a varredura e depois dizer para ele quais são as fases que tem, como a gente faz no EDS. A gente corre o espectro e depois manda ele automaticamente identificar, tanto que aqui tem uma identificação automática. Quais são os elementos que correspondem com o banco de dados dele, aquela linha, esse pico que tem aqui. Diferentemente do EBSD, ele precisa comparar com uma ficha. Ele precisa comparar com o banco de dados. Então, eu não tenho como correr nada sem esse banco de dados. Então, eu vou aqui limpar. Vou limpar tudo. Ele não quer limpar. Não está deixando eu limpar. Ele quer ficar ali, então deixa aí. E eu vou adicionar duas outras fases. Esse ferro BCT. E esse ferro FCC. Ele não deixa, eu não faz outro. Tira só o TIC ali, porque daí ele não usa para identificar. Isso que eu vou fazer. Então, eu coloquei esse ferro BCC, que é esse daqui. Aqui tem o banco de dados dele. A célula, os parâmetros da célula unitária. Qual foi a... Aqui tem a referência dele. Quando é referência? Em algum lugar tem referência. Tem o sistema cristalino, o espaço. O André está fazendo eu rir. Aqui a referência. Achei a referência. Pronto. Então, aí tem essa fase aqui, BCC, que aqui são os parâmetros da célula unitária. Aqui o da célula unitária. E também tem esse outro aqui que eu também coloquei. FCC. Não sei se o pessoal é familiarizado com a estrutura cristalina, que aqui é... Eu até esqueci o nome disso. Júlio, por favor. Cúbica de corpo centrado, o BCC, e o outro é cúbica de face centrada. Obrigada. Então, é duas fases do aço, ferita e austenita. Então, aí aqui eu vou criar um novo sítio e vou colocar, além dessa imagem de secundários, essa outra imagem aqui do meu detector de reto espalhado. Então, a gente vai fazer agora... Bom, a gente vai gerar uma imagem. Tem que fechar essa... A gente vai gerar uma imagem da região ali que a gente estava visualizando, né? Então, a... Essa primeira imagem aí não sai nada, né? Do sinal, mas a gente tem o sinal ali da... Essa imagem 14, né? Electro image 14. Enfim, e agora a gente vai... A gente vai verificar o sinal que está chegando naquele nosso detector. Então, é nessa parte aí de otimizar o padrão. O padrão é o padrão de difração. Então, a gente tem que olhar para a nossa câmera CCD e ver o que está chegando lá. Ele ainda está capturando a imagem, né? Parece que ele travou, né? Ah, aguarda ele, vai. Foi, eu acho que agora parou de capturar a imagem. Pronto. Ela... Ela... Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Agora... Parece que o programa está meio... Lembro, sim. Agora foi. Estava ali pensando a vida. É... Então, olha só, gente. Vamos entender o que está acontecendo. O feixe está varrendo a amostra, tá? Está varrendo aquele... Sem parar a amostra. E... Não, agora... Aí, quando a gente aperta aquele... Aquele botãozinho ali sobre a... A imagem. Não é isso? Aquele cerrozinho. O feixe para. Então, se ele faz o feixe varrer, depois faz o feixe... Bom, vocês estão vendo aí, ó. Eu feixe parado. Está varrendo, não? Está varrendo? Está varrendo, né? Agora o feixe está varrendo a amostra, né? É... E... E a gente está vendo essa imagem, né? À direita de vocês, é a imagem daquele detector. Diária. Agora o feixe está parado. Quer dizer o quê? O feixe está parado num ponto, e está difratando, né? Em diferentes linhas, né? Que são diferentes cones. Então, você tem os feixes. Uma parte do feixe vai difratar num plano, outra parte vai difratar no outro plano. Todas essas linhas que estão vendo, na verdade, em pares, né? São planos onde o feixe está difratando. Inclusive, o feixe difrata dos dois lados de um plano. Imagina o plano, né? Na sua frente, assim, mais ou menos... Paralelo à direção que você está olhando. Ele vai difratar de um lado do plano e do outro lado do plano. Por isso você tem essas bandas, essas linhas, né? Que são grossas, na verdade, é a difração em cada lado do plano. Então, o seu feixe vai dividindo, né? Ele vai difratando em todos os planos ali presentes. E você projeta esses planos todos na Câmara CCD. Amanhã, a gente vai fazer a demonstração de difração de elétrons no transmissão, para vocês verem como é diferente, né? Mas você poderia fazer isso... E quando você... Por que a função de varrer, né? A ideia da varredura, que não se aplica tanto nesse caso, é porque nesse caso é um monocristal, não é? Ou não? Então, quando você varre, você devia ver, cada hora, um padrão diferente, né? E aí, a partir dessa mistura de padrões, você tira o ruído do externo e você faz uma correção. Bom, então, gente, isso que vocês estão vendo é uma difração... Isso que vocês estão vendo é uma difração de elétrons, tá? Em cada ponto. O que a gente vai fazer? Qual a ideia? Olha só. Então, aí tem dois grãos. Um grão ali, tá vendo? Você vai para outro grão, você tem uma difração diferente, né? Aí, tá até mais razoável. Na verdade, você tem mais de dois grãos ali, né? Você vê que muda. Então, o que a gente vai fazer daqui para frente? A gente vai fazer um mapa. Em cada pixel aí, a gente vai coletar um padrão de difração para fazer o mapa. Tem uma pergunta ali, olha, não sei se já responderam. se não houver nenhuma informação sobre a amostra, o DRX. Aí fica difícil, né? Assim, de repente, se você souber a composição, já pode dar uma indicação. Sabendo a composição, sei lá, que nem o Júlio falou, né? Que eu gosto de dar o exemplo do titânio. Rutilo, anatase. Se você fez um EDS, tem titânio, oxigênio, aí você pode supor, olha, pode ser Rutilo, anatase, né? Acho que tem mais uma fase, né? E acho que a cidade está abrindo de novo aqui, porque, às vezes, quando esse programa é muito pesado, ele dá uma travada. Então, você pode, a partir da composição, já escolher algumas fases potenciais, né? Mas o ideal é que você tem alguma informação prévia, né? No mínimo, assim. Ou então, se você não tiver a composição, mas se você tiver o DRX, você já pode escolher aquelas fases, né? Então, por exemplo, se você for no DRX, você viu, sei lá, umas três fases possíveis, o que você vai fazer aí é botar essas três fases aí, né? Eventualmente, até alguma outra que está em pequena quantidade e você não conseguiu determinar muito bem no rabo-x, e vai avaliar como é que essas fases estão relacionadas na sua liga ou na sua amostra em geral, tá? Então, aí, nesse momento, tem algumas opções do software para você melhorar a imagem, né? Você extrair esse ruído que é formado pelos elétricos inelásticos. Faz o mapa logo aí. só para a gente fazer a demonstração porque tem pouco tempo. Então, aí você chega aí e vai selecionar uma região, tem todos os parâmetros que a gente não vai ter tempo de falar, o acidente está selecionando uma região e vai começar a capturar nessa região o padrão, os padrões de fração em cada pixel. Então, está ficando bom. Compartilha a tela. A silêncio não está compartilhando. A gente está aqui, olha, achando que é porque quando começa a dar errado, a gente bate cabeça e, né? Então, agora está capturando os padrões em cada pixel. Não está ficando bom, pode ser a questão do WD, enfim, é aquilo, pessoal. experimental, é isso aí. Quando a gente quer que dê certo, não dá. Mas em cada... Vai lá, Silêncio. Está voltando o que o Gabriel mencionou aqui no chat? Então, Gabriel, não sabendo o que o André está complementando também, não sabendo qual é a estrutura, nem o que tem na minha amostra, primeiro eu iria para o EDS, depois para o DRX, porque são técnicas que eu consigo fazer a identificação automática, não sabendo nada, entendeu? Depois do DRX, e sabendo o que tem com as fichas de cristalográfica, aí eu viria para o EDSD, entendeu? E eu acho complementando isso, Silêncio, que já que o André falou que é um laboratório aberto, que se podem fazer colaborações, submissões de propostas, a amostra já deve vir o melhor caracterizado possível antes de você entrar no microscópio. Então, as técnicas básicas para identificar fase, fazer tudo possível antes de submeter uma proposta, eu acho. Silêncio, volta lá para o mapa, só para a gente, não está ficando um mapa bom, a gente está meio em cima da hora também, e deu esse mapa aí, vamos ver esse mapa aí. Clica num pontinho desse colorido, Silêncio, e bota lá na célula unitária aqui para eles verem isso. Então, ela clicou no... Bom, o que está escuro é que não foi identificado a orientação, tá bom? Então, na verdade, ele está identificando a fase e a orientação daquele ponto relacionado àquela fase. Então, pode ser o FCC, uma determinada orientação que a gente está vendo aí, eu acho que tudo é a mesma fase, né? Deve ser a mesma fase, o que está mudando um pouquinho é a orientação daquele grão ou daquela célula unitária, daquela região, daquele pixel em relação ao feste de elétrons. Você não tem assim o monocristal perfeitamente dos grãozinhos. Está ocorrendo aí a variação de orientação dos grãos. Então, um mapa bom, você teria quase todos os pixels que você analisou identificados. Nesse caso, não tem, porque isso não foi muito bem sucedido, tem muito espaço para fazer. Mas assim, trazendo aquela pergunta de novo, por que você não consegue pegar essas informações e, posteriormente, comparar com outras fases por um motivo computacional. Quando ele identifica as fases, ele não salva os mapas, tá bom? Então, aquelas linhas que a gente viu, a imagem daquela CCD, aquelas linhas, aquele padrão de fração é uma imagem. Imagina quantas imagens ele pode capturar ali, ele vai capturar no mapa. imagina se você faz 512 por 512 pixels ou 206 por 216, 256, né? Você tem ali uma quantidade de imagens absurdas. Então, o que ele faz? Ao longo da medida, ele identifica as linhas, que estão ali, não todas, mas um certo número de linhas e já faz, ele só guarda algumas coordenadas e já faz a identificação durante a aquisição. E ele joga as imagens fora, tá? Para não obstruir lá a memória do computador. Então, por isso, você só consegue fazer essa identificação no processo de aquisição. então, você tem que escolher as suas fases antes e o programa vai identificando. Depois, você não pode pegar aquela imagem, Você até pode. Você tem a opção de salvar todas as imagens. Só que você... É uma questão computacional de memória que isso vai gerar uma dificuldade muito grande. Quer complementar, Júlio? Quer falar alguma coisa? Acho que a gente está chegando ali... A Cilene está lutando com o microscópio. Só que a gente tem cinco minutos aqui para fazer as considerações finais. Gente, olha só. A gente tem aqui cinco minutos, não pode passar muito de tempo, por conta das próximas aulas. e o sinal que é cortado. Então, vamos fazer as considerações finais. Quem quiser falar, espero que o curso tenha ajudado. Quer dizer, tem amanhã ainda também. A gente está falando da sala de hoje. Amanhã, a gente vai fazer uma analogia, mas a gente vai sair do MEV aqui, a gente vai para a transmissão a princípio. Alguma dúvida sobre o EBSD, o EDS? Alguém quer falar alguma coisa? Vai ser muito interessante, a gente, talvez eu traga alguns slides para exemplificar, antes da prática de transmissão, a difração formando linhas de quiput, desse tipo, e a difração de elétrons com fios paralelos, para a gente fazer essa analogia com transmissão com barredura. Então, a ideia é amanhã, até para a gente revisitar esses conceitos de interação com matéria, porque aqui a gente está em uma condição de grande volume de interação do feixe com a matéria. E na transmissão, a gente tem um pequeno volume de interação, porque o feixe é mais energético e a amostra é firme. Bom, agora a gente está com um padrão melhor, a Cinele aqui conseguiu padrões um pouco melhores. e roda aí um mapa rapidinho para a gente terminar aí. Faz um mapa pequeno. agora sim, vocês podem ver que a gente tem um mapa mais colorido. e... Quer falar, Cinele? Não quer mais falar, mas a cor está relacionada com a fase, Cinele, nesse caso aí, ou com a orientação? Então, é tudo a mesma fase, não é? Então, aqui embaixo a gente está vendo aqui as duas fases que eu coloquei e o Zero Solution, o quanto ele não está identificando, que são esses pixels aqui não identificados. esses três mapas aqui são mapas de fase que estão em orientações diferentes, em eixos diferentes, estão vendo aqui? X, Y e Z. E cada parte dessa aqui colorida é um grão que ele está pintando. A gente tem o... Aqui não tem. Não sei se o Júlio mostrou o triângulo lá que é um triângulo universal lá de orientação que o vermelho é... Nunca lembro. Um, zero, um. Nunca lembro essas coisas. Não, são três orientações diferentes nos três vértices do triângulo. Então, as cores vão variando na dependência de se tem mais graus orientados para uma determinada orientação, para um vértice é o outro. Então, é como um diagrama de faces, não é? Então, está vendo? Aqui é um grão, olha, aqui é um grão, aqui é outro grão. Cada cor dessa daqui ele está identificando como sendo um grão. Entendeu? Se a gente pegar e botar uma outra varredura aqui antes que acabe o tempo... A gente vai ver que... Silene, abre embaixo a figura de polo inverso para ver se é isso que você está falando. Ah não, Zé, aquele padrão que mostra a orientação dos triângulos. O Julio mostrou na aula ontem. Isso é figura de polo ou não? Ah, não, não é o mesmo. Então, gente, olha só que interessante, né? A gente vai ver a imagem feita ali com eletro... Com os eletros secundários ou retros espalhados, você não tem contraste, né? Mas se você fizer uma difração e capturar o padrão de difração de cada região, a gente consegue detectar, transformar esse padrão de difração, a gente consegue identificar as linhas e identificar a orientação, né? Então, a gente passa a revelar a orientação de cada grão e os grãos ali, né? Que não estariam, não estavam sendo identificados pelas imagens convencionais. Então, a gente pode identificar tanto as fases como a orientação dos grãos. Então, aqui é a fase, tá vendo? Esse mapa aqui e ele tá mostrando que é 100% essa fase rosinha aqui que é o ferro FCC e não tem nada do outro ferro BCC que eu coloquei. E aqui é só mapas de grão que aí a gente pode obter aqui tamanho de grão. Gente, ó, deu 3h30, a gente vai ser expulso da sala daqui a pouquinho. Então, agradecer a todos. Guardem suas perguntas para amanhã, né? E a gente vai continuar com as práticas amanhã, talvez uma parte teórica, uma parte prática no microscópio de transmissão, tá? Então, um grande abraço a todos, uma boa tarde e até amanhã. tchau, pessoal. Boa tarde aí, valeu. Tchau. 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 Tchau.